Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex que tá trazendo mais um vídeo no canal E hoje pessoal, fazia tempo já que eu não trazia aqui o Phantom Forces galera Hoje nós vamos jogar... Opa, pera aí, vou jogar uma granadinha lá ó Hoje eu vou jogar o Phantom Forces galera, tô no modo aqui do... Só de eliminação mesmo, não tem que pegar bandeira, não tem que fazer nada especial E esse mapa aqui é novo galera, a bandeira do Brasil aqui É o mapa da refinaria Morre aí amigão, e pelo jeito ele se passa no Brasil hein Nossa, errei todos os tiros, quer dizer, acertei alguns... Ah não, ele morreu Aqui ó, tem um aqui ó Morre, não amigão Rapaz, quase você me matou ainda Deixa eu recarregar minha arma Achei bem legal de ver esse mapa aqui com a bandeira do Brasil galera, não tava esperando isso ó Morreu, tem mais um aqui embaixo Deixa eu ver se eu pego aqui ó Uh, boa Recarrega a arma Ô amigão, achei que ele era inimigo por um momento Ainda bem que ele era do meu time Tá, pra cá ó Tem aqui ó Não, tem muito, tem muito Não acredito Acabei morrendo Meu placar aqui tá 6 barra 3, até que tá bom né Eu tinha começado essa partida já um pouquinho antes de começar a gravar galera Então já tinha algum placar aqui ó E agora vamos lá Parece que eu vi ó, opa Morre amigão, esse já foi Parece que eu tinha visto alguém pra esse lado Vamos jogar uma granada ali ó Ah, eu sabia que tinha inimigo ali Aqui ó, tem mais um ó Pensa numa mira ruim galera É a minha Fazia muito tempo que eu não jogava o Phantom Forces Acabei morrendo Fazia muito tempo já que eu não jogava o Phantom Tava com saudade já de jogar ele Vamos lá Se o meu time ganhar eu vou ficar feliz Mesmo que eu não faça muitas eliminações Não tem problema Dá pra passar aqui por cima? Opa, tem inimigo aqui ó Já foi, meu time tá bom hein Boa, boa, boa Aquele amigão tava parado, ele já veio né Ah, não vai eliminar meu time não rapaz Pera aí Ah, eu tava buscando carregar a minha arma Acabei morrendo Esse amigão aqui ó lá em cima, paradão E dando tiro em todo mundo Tem alguém lá? Tem Eu nem sabia que tinha, mas eu atirei Como tinha o meu amigo meu que tava atirando lá Eu falei, eu vou atirar também Pra mim que tinha alguém aqui nesse cantinho ó Onde que tá essa pessoa no mapa? Opa, tem alguém atirando em mim Muda, muda Ah, amigão, você veio atrás de mim Você foi muito esperto viu 10 barra 6 galera Tá bom aqui as eliminações Me assusta Não me assusta você também não Pera aí Aqui ó Foi? Não fui Esse aqui tá vivo ainda Morreu Não tem nem que mirar né Nessas horas O negócio é atirar e depois ver se acerta alguém Não, eu Não consegui eliminar os dois Boa Aí sim, recarrega Para pra respirar Toma uma aguinha E aí volta pra batalha Minha vida tá acabando Eu tô com 32 de life só Se alguém jogar uma granada perto de mim Eu já morro Vamos pra cá ó Mapa da refinaria Bem interessante galera Eu não conheço bem os cantinhos dele Eu não sei onde que os inimigos ficam né Tô vendo alguém atirando aqui Ah não Não, 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 não Tá atrás Pera aí É esse aqui que tava atindo de mim? Eu acho que é esse aqui ó Tô achando que tem alguém aqui por perto ainda Não tem né Dá pra ir pra cá ó Cadê eles? Uh, rapaz Achei que você era um inimigo meu Por enquanto tá de boa Eu não sei O outro time acho que desistiu né Pra cá ó Joga uma granada Que eles vão tá pra lá ó Phantom Force Você joga uma granada Opa Matei alguém na granada ó Joga mais lá ó Ah, por que que eu tava cagando? Nessa hora eu tinha que trocar Tinha que colocar a pistolinha ó 17 barra 7 Tinha que colocar a pistolinha na mão Ah, tem inimigo aqui ó Nossa Matei aquele Tem mais um né Ah, não acredito Eu quero cair Por que que eu fui cair? Se eu não caísse eu poderia ficar vivo ainda Joga uma granadinha aqui ó Tem inimigo lá Matei aquele ali Agora Ó, aqui ó Tá vindo aqui ó Eu achei que ele tava vindo Ah, ele tá aqui Agora ele vai vir Boa Você se escondeu bem na hora hein Cadê ele? Consegui Consegui eliminar ele Achei que eu ia morrer Aí eu sabia que ele tava recarregando Nessa hora Porque ele deu uma Uma rajada em mim Aí ele só podia tá recarregando né Aparece aqui ó Vai aparecer aqui ó Não? Ih, ih Ih a granada Ainda bem que ela não pega no meu time Carrega Tem mais granada? Acabou Acabou minha granada Eliminei um lá e volta É assim pra fazer um placar bom ó Eliminei os dois Se tiver vindo alguém aqui vai dar ruim Ah, eliminei três Agora corre Corre que eu tô sem munição Não, não devia ter ido pra lá Eu tinha que ter ficado atrás do container Vinte e oito barra doze Boa Eu tô no mesmo lugar galera Que eu morri naquela hora Nossa, que que é isso? Ninguém entendeu nada hein Foi dois com uma rajada só É aqui ó Granadinha Mais uma Olha, eu dei assistência hein Enseguei mais um Por um momento Achei que era inimigo aqui Mas não é não Ó, a granada é deles Aqui ó, vai aparecer aqui né Pode se esconder aí Olha isso aqui no chão Não tava esperando que eu tivesse aqui né Tem alguém tirando lá de cima Só corre e sai pulando Tex Matei um Matei mais um Matei mais um Quantas kills que eu fiz? Um monte Quarenta e um kills Onde tem bastante gente morrendo assim Eu gosto de jogar granada Porque às vezes tem mais Olha isso, olha isso Emparelhou Quatro Cinco Não, por que que você acabou com a minha sequência? Ó, essa granada vai matar alguém Só tenho essa certeza A granada não matou Mas aqui a minha arminha matou Aqui vai ter alguém aqui dando a volta ó Tem alguém aqui que tá tentando dar a volta no meu time? Não dá pra subir Isso que é ruim de não conhecer o mapa direito Agora eu que tô dando a volta Hum, boa, 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 boa Esse amigão se escondeu bem na hora que eu tava finalizando ele Vocês perceberam que eles estavam todos dando uma voltinha ali pra enganar meu time né? Ó, tem alguém aqui, eu tô ouvindo passos Onde que eles estão? Eliminei esse aqui Eu acho que por aqui dá pra eu ir pro alto Eu quero ficar no alto um pouquinho Vamos pra cá ó Subir por essa escadinha Eu vou ficar um pouco no alto Quero ver se eu pegar uma posição boa pra eliminar os amiguinhos lá Boa, boa, boa Às vezes eu demoro pra ajustar a mira Eu dou uma rajada até começar a acertar os tiros e demora Ó, a granada deles passando por aqui Boa, boa É que no Phantom os tiros passam Mesmo que seja atrás da parede, passa né? Algumas paredes né? Ó, tem inimigo aqui ó Ó os pontinhos vermelhos ali ó Ah amigão, você tava escondidinho Não entrei, tomei bala perdida Ah não Como é que tá aqui? 55 barra 21 Tomei muita bala perdida Ó, pra cá ó Granada da sorte 1 Granada da sorte 2 Granada da sorte 3 Ô louco Ainda bem que você errou todos os tiros em mim Tinha outro pra me... Pode terminar já O time deles tá andando junto Daí isso tá ajudando eles né? Ah não amigão Acabou a partida pessoal Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Não esqueçam de deixar o seu joinha, beleza? Compartilha aí com seus amigos na rede E até o próximo vídeo Valeu galera Tchau 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 Tchau